E agora uma ótima notícia para os amantes da Fórmula 1. O Brasil vai ser incluído na plataforma de streaming que transmite as corridas. Como a TV aberta desistiu de mostrar a temporada por aqui, a internet tomou esse lugar em 2021. Vejam só. A Liberty Media, detentora dos direitos sobre a Fórmula 1, deve anunciar amanhã o lançamento da nova versão da F1 TV Pro, a plataforma de streaming para a temporada deste ano do Mundial. Entre as novidades está a transmissão das corridas ao vivo para o Brasil. A Eslováquia e a República Tcheca também vão ser incluídas. Com isso, o aplicativo sob demanda da Fórmula 1 vai ficar disponível em 85 países. O F1 TV Pro já era comercializado por aqui, mas por conta de questões contratuais com a TV Globo, que tinham os direitos de transmissão, o serviço não podia transmitir as provas ao vivo e os assinantes podiam apenas rever corridas antigas. Com a mudança dos direitos para o grupo Bandeirantes, a plataforma vai ter todos os recursos já disponíveis em outros países. Os assinantes vão poder assistir aos treinos e acessar as câmeras on-board dos pilotos, por exemplo. O valor oficial da mensalidade ainda não foi divulgado, mas deve ser de R$ 279,00 para o plano anual e de R$ 28,00 para o plano mensal. Vamos agora falar sobre a pandemia da Covid aqui no Brasil? Vamos! Só que vamos começar com uma boa notícia. A Coronavac e a vacina da AstraZeneca são eficazes contra a variante de Manaus do coronavírus. Cientistas do Butantan e da AstraZeneca realizaram estudos preliminares e chegaram a essa ótima conclusão. Muito bom! E agora uma notícia ruim. Os números da pandemia no Brasil atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Pois é. Vamos acompanhar os números atualizados. O número de mortos baixou um pouco de mil, mas ainda é muito grande. Nas últimas 24 horas foram registrados 987 óbitos. Como é de costume, toda segunda-feira os números são um pouco menores devido ao final de semana e à contagem, não é? Os registros desses óbitos, infelizmente. O número acumulado de mortes está em 266.398. Ao todo foram 32.321 novos registros no período. Com isso, o total de contaminados já é de 11.051.665. O número de recuperados está em 9.782.320. E esses números reforçam o nosso apelo para que vocês fiquem em segurança, sempre com máscara e quando for a sua vez, sim, tomem a vacina.